E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos para a questãozinha da prova rosa, questão de número 98 de radioatividade, né? O elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireóide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisóptico do iodo 131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas, pessoal, 12 microgramas, foi monitorado por 14 dias conforme o quadro. Olha para cá, esse quadro você tem começando de 12 microgramas e ele está dando tempo. O que me interessa aqui, 12 passando para 10, para 8, não. O que me interessa é 12 passando para 6. Isso aqui é o que, pessoal? É o tempo de meia-vida. É o tempo para que a amostra se reduza à metade. E o tempo de meia-vida foi de 8 dias. Então, essa tabelinha foi para a gente achar o tempo de meia-vida. Aí ele diz aqui, eu quero em 40 dias. Então, pessoal, 12 microgramas, você vai ter 5 decaimentos. Então, 8 dias, você vai ter o quê? 6 microgramas, não é verdade? Aí, por que, Guga? Porque isso é o tempo de meia-vida. É o tempo para que a amostra se reduza à metade. Aí, mais 8 dias, você vai ter 3 microgramas. Mais 8 dias, você vai ter 1,5 microgramas. Aí já tem 3 vezes 8, 24. Mas eu quero 40 dias. Mais 8 dias, vai dar quanto? Aí vai dar 0,75 microgramas. Mais 8 dias, aí a gente vai ter quanto, pessoal? 0,75. A metade é 0,375 microgramas. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 8, 16. Tenho 24. 24, 32. Com mais 8, 40. Então, 0,375. Aí ele pergunta qual o valor mais aproximado. É 0,40. Resposta, letra D. Então, lembre-meia-vida é o tempo necessário para que a amostra se reduza à metade. Certinho? Essa foi boa, né? Essa foi tranquila. Beijo, pessoal. E aí, ó. E aí, ó.